Olá pessoal, tudo bem? Sou a Priscila, no vídeo de hoje estou aqui com mais uma vez de volta no GTA V pra gente dar uma olhada em mais um mod, mod esse cara, já vou falando aqui no início do vídeo pra vocês extremamente pesado, sério, é muito pesado esse mod aqui, que é uma mansão bilionária cara um negócio elegante, é muito lindo essa mansão aqui e o meu jogo caiu tipo uns 30 fps sem brincadeira nenhuma, depois que eu instalei esse mod eu até fiquei surpresa cara é uma mansão aqui, ostentação bilionária, uma das mais bonitas que já saiu pro GTA V com toda certeza e é coisa elegante demais cara, aqui é a garagem né, vamos começar por aqui porque sabe como é que é né vamos dar uma olhada aqui no interior, depois eu vou mostrar pra vocês o tamanho dela né, por fora assim ó, aqui tem a garagem com essa bela vista de Los Santos, coisa elegante tem uns carrinhos aqui, um negócio muito louco, olha isso ó, tem um negócio de fotografia aqui e a noite que essa casa fica bonita, eu vou mostrar pra vocês também tem um mecânico ali ó, trabalhando e relaxando, aqui dá pra passar? não sei se dá pra ir não, dá sim cara, eita, só dinheiro, pouco dinheiro tem aqui, barras de ouro que valem mais do que dinheiro olha isso, que coisa belíssima, armas, coletes, aqui, por isso que tem aquela entradazinha ali como se fosse um cofre né muito dinheiro cara, ah cara, eu queria ó, só essas barrinhas de ouro, só uma dessas eu queria vamos sair aqui, aqui eu acho que não tem como entrar pra casa né, só tem aquela entrada ali mesmo vamos ver aqui cara, o interior dela, que eu tô muito curioso, é muito linda essa casa galera essa é mansão né, casa não cara, isso aqui é mansão, nem casa é beleza, eu acho que aqui não seja a entrada principal da casa ou é na verdade eu acho que é sim vamos andar pra cá pra ver o que a gente acha vamos ver por aqui cara, pra vocês terem ideia, tá rodando 33 FPS meu jogo cara 33 FPS, como eu envio a 30 geralmente GTA 5 não vai ter tanto problema assim ó aqui água, olha que coisa chique, nossa senhora cara, é muito, nossa um negócio desse deve ser muito barato uma casa dessa hein, refazer uma casa dessa na vida real aqui a entrada da casa, olha, um negócio de sinuca, uma cozinha aqui, tem uns foguinhos ali aqui dá pra subir já, vamos já subir, pra gente ver essa parte aqui por último vamos subir aqui, pra gente ver o que tem aqui em cima aqui em cima, coisa simples, olha que sala com essa bela vista de Los Santos uma moça aqui, tem um helicóptero ali, a gente já tá vendo uma piscina ó, altas coca-cola e suco de laranja porque é mais saudável né, suco de laranja aqui tem um cara fazendo churrasquinho, e aí Genivaldo tá queimando isso aí bicho olha, nossa cara, imagina tu jantar com uma vista dessa que pode, pode né amigo, a gente não pode ficar só olhando cara, no GTA mesmo eu não duvido nada que óbvio que tem uma casa assim como essa cara não sei em Los Angeles, mas né, uma casa nesse padrão aqui, óbvio que tem esse cara mega rico, ali em cima não tinha mais nada né, só aquele terraço ali que a gente vai ver ali tem aquela porta, vamos ver o que é essa porta aqui vamos ver o que tem aqui cara um quarto que belo quarto com uma bela vista aqui tem um closet pra pessoa trocar de roupa com joias pra escolher a joia que você quer sair hoje ah, hoje eu quero usar esse óculos aqui, que vale uns... uns milhões de reais cara eu consigo olha que banheiro tamanho do meu quarto misericórdia tem um chuveirinho aqui pra tomar um banhinho agora ela é muito pesada tá galera principalmente eu acho que seja por causa dessa água aí que a gente carrega dois arquivos e um deles é de água sabe, pra colocar aí na casa né em vários pontos que vocês viram ali então, é pesado cara, é pesado de verdade vamos ver pra cá o que tem vamos ver, aqui tem um... um bazinho esse negocinho elegante pra tomar as cachaça olha isso aqui gente, opa aqui assim eu não consigo olha pra aqui eita cara, que deselegância hein tomar um banho aqui na night eita, agora deu uma estravada hein agora deu uma queda de frame e dá uma molesta pra cá tem o que? a vista aqui da rua beleza, aqui tem um... uma salinha esse aqui é lá opa, aqui tem mais coisa um negócio de cinema, por que não? olha que ostentação do caramba ah, é aquela outra entrada ali ó ali é a entrada da casa né lindo cara, lindo aqui tem uma descida vamos ver lá em cima é o helicóptero né vamos ver o que tem pra cá cara que nem eu sei eita eu não gosto de cinema é isso mesmo eita olha como eu queria assistir filme e ter isso na minha casa cara só isso eu tava feliz não gosto pra assistir cinema olha as poltronas que valem mais que o meu computador tem aqui umas cachaça a decoração tá muito bonito cara o estilo da casa que ele fez eu achei muito bonito elegante aqui é o que? uma piscininha interna pra tu... eita relaxar no inverno né, tá chovendo ah, vou pra ir pra piscina ali que ela tem aqui sim né consegue, consegue cara ali em cima se a gente for colocar assim na vida real né vamos colocar assim ali deve fazer um frio do caramba ali ó muito ventilado aqui deve ser muito alto vamos ver o que tem pra cá mas tem essa piscina elegante aqui vamos subir que aqui em cima deve ser só o heliporto provavelmente sim o heliporto e observem que tem o que? três pessoas né carinhas que eles colocaram aí é três carinhas uma moça ali e mesmo assim o mapa é pesado ele é pesado tem esse helicóptero chique aqui ostentação com um piloto aqui né amiguinho é cara é muito bonito cara vamos ver aqui assim agora ó vou entrar aqui nesse modo voando agora deu aquela de frame bizarra tá galera olha o tamanho da casa vou colocar aqui a noite pra vocês verem como fica bonita essa casa a noite com iluminação né que ela tem olha isso ó como fica elegante não cara tá doida Priscila deixa eu colocar aqui a noite ó a noite fica muito lindo galera olha isso toda iluminada iluminação impecável elegante imagina essa piscininha aqui pra tomar um banho olhando o observatório e com essa vista de Los Santos eu queria cara ó aqui tem o que? pra cá a gente viu né esse terracinho aqui com um jardinzinho ali que é isso mano que coisa bonita essa noção vamos vir pra cá olha aqui tem umas árvores né a decoração ficou muito bem feita cara eu gostei pra caramba e esse modo aqui é altamente recomendado não cara as classificações dele a pontuação dele não é assim que chama um joinha lá no site né que o modo ganhou é altíssimo ele é destaque lá no site muito lindo a garagem como fica com os carros bem destacados tem alguém me xingando aí cala a boca aí genivalda mas tá aqui então galera a mansão bilionária aqui no GTA 5 obviamente eu vou deixar aí na descrição pra quem quiser baixar também e jogar e conferir essa mansão já vou avisando é bem pesada eu não deixaria no meu GTA eu não vou deixar essa mansão no meu GTA porque senão eu não vou conseguir gravar mais nada é bem pesada mas é muito bonita né enfim vou deixar todas as informações do autor também na descrição conheçam lá o trabalho dele e a gente se encontra então no próximo vídeo não esquece de deixar aquela avaliação se inscrever no canal que toda novidade no universo GTA eu trago aqui pra vocês no canal e outras coisas também abestalhadas às vezes é isso tchau até o próximo vídeo